Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? Então, a prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. Com os mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Isto é cocaína. Here was exactly where it all began. Isto deve ter a nossa praia. Quantos, quantos, quantos? 60 mil euros. O quilo. A boa Eduardo sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Não vamos ficar aqui mais tempo. 23 milhões e 220 mil euros. Nós vamos sem risco. Eu tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Estou mais tarde em procurá-la. E gente perigosa. Você é a mafia. Não matam-lhes, eles matam-te. Eu quero o que está indo. Tomorrow. A polícia vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Pois a quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. E eu não vou embora sem lhe dar um tempo só. Nós temos que nos salvar disto. Também estás a sentir esta adrenalina, meu? Não. 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 Não.